Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório Bispo e Doutor da Igreja Festa da Santíssima Trindade Domingo Segunda Semana depois de Pentecostes Três são os que dão testemunho no Céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, e estes três são 1. 1 Ju 5,7 Sumário A Santíssima Trindade é nosso tudo, e todos os bens que já temos recebido e ainda esperamos para o futuro, nos vieram e virão da Santíssima Trindade. É, pois, com razão que a Igreja embora lhe consagre todos os domingos, lhe dedique o dia de hoje de um modo especial. Veneremos devotamente tão augusto mistério, dizendo a miúdio gloria patrie, respeitemos também a imagem da Santíssima Trindade que se acha em nosso própria alma comuna do próximo. 1 O princípio de onde procedemos, e o fim para o qual havemos de voltar. A primeira graça que nos foi conferida no batismo, veio-nos em nome da Santíssima Trindade e a glória essencial que se goza no paraíso é ainda a Santíssima Trindade. É este o nome que faz tremer o inferno, põe fuga aos demônios, faz cessar as tentações, alegra os céus, beatifica os santos, consola os justos, derrama a abundância das graças. Numa palavra, a Santíssima Trindade é nosso tudo. Todos os bens, que já temos recebido e ainda esperamos para o futuro, quer na ordem da natureza, quer na ordem graça e da glória, todos nos vieram da Santíssima Trindade. Eis porque os ofícios divinos da Igreja abundam em louvores, invocações e súplicas dirigidas expressamente às três pessoas divinas. Não satisfeita ainda com isto e apesar de ter consagrado a Augustíssima Trindade todos os domingos do ano, dedica-lhe o dia de hoje de um modo especial. Quer nossa boa Mãe que todos os fiéis sejam devotos fervorosos de tão grande mistério, ou, antes, quer que esta seja a sua devoção particular. Todavia é talvez a devoção mais descuidada. Segundo. Para acharmos e visitarmos a Santíssima Trindade, não é mister que subamos ao céu ou entremos numa igreja, basta que lancemos um olhar de fé sobre nossa própria alma, na qual está impressa a bela e amada imagem de Deus que ali habita como em seu templo. Recolhe-te, portanto, dentro de ti mesmo, e ali, todo silencioso, adora, louva, ama e bendiga a Santíssima Trindade. Em particular diga frequente e devotamente o Gloria Patrie, onde, na palavra de São Francisco de Assis, se acha resumida toda a ciência e virtude das Sagradas Escrituras. Se porventura manchaste por alguma culpa a tua alma, feita a semelhança de Deus, procura purificá-la quanto antes no sacramento da penitência pelas lágrimas da contrição e esforça-te por adorná-la com todas as virtudes cristãs. Habitua-te também a ver na alma do próximo outras tantas imagens vivas da Santíssima Trindade e por este motivo amas, compadece-te delas e ajuda-as conforme poderes, ao menos rezando por elas. A fim de que esses teus obsequios sejam mais agradáveis à Santíssima Trindade, une-os aqueles que lhe tributam todos os anjos e santos do Paraíso, Maria Santíssima, e especialmente o Divino Redentor. Imagina que Jesus Cristo te diz o que um dia disse a Santa Gertrudes, minha filha, eis aí o meu coração, que faz as delícias da Santíssima Trindade. Eu tudo dou a fim de que por ele possas suprir o que te falta. Ó Santíssima Trindade, objeto, agora de minha fé e um dia da minha eterna beatitude, creio em vós, adoro-vos, amo-vos, e em união com toda corte celeste quero sempre dizer, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos Exércitos. A terra está cheia da vossa glória. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Assim como foi no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó Deus, que concedeste aos vossos servos conhecer na confissão da verdadeira fé a glória da Eterna Trindade e adorar sua unidade no poder da majestade, nós vos rogamos que com a firmeza da mesma fé possamos vencer todas as adversidades. Fazei-o pelo amor de Jesus e Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. São Pio X, rogai por nós. Salve Maria. Salve Maria. E não destrua Deus.